Enquanto a Isabel, a Redentora, aboli a escravidão, outra Isabel, tão pecador, escravizou meu coração. Ai, meu piqueira tão cruel, liberta meu coração, Isabel. Enquanto a Isabel, a Redentora, aboli a escravidão, outra Isabel, tão pecador, escravizou meu coração. Ai, meu piqueira tão cruel, liberta meu coração, Isabel. Meu coração é um escravo perfeito, que se via correntado em meu peito. Solta esse pobre sofredor, que padece demais por seu amor. Ai, meu piqueira tão cruel, liberta meu coração, Isabel. Meu coração é um escravo perfeito, que se via correntado em meu peito. Solta esse pobre sofredor, que padece demais por seu amor. Solta esse pobre sofredor, que se via correntado em meu peito. Solta esse pobre sofredor, que se via correntado em meu peito. Pai, meu viver é tão cruel Liberta teu coração, Isabel